Fique por dentro das notícias do último momento. Tem aí fragmento legendado que deu o que falar da atriz Demet Özdemir com sua nova série Entre o Mundo e Eu, com cenas bem fortes e marcantes. E também novidades do ator turco Djan Yama. Então fica coladinho aqui comigo para ficar por dentro das últimas notícias. Antes eu só peço para você ir rapidão e deixando nesse vídeo aquele like super mega especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. Basta me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. Vamos começar então assistindo ao fragmento com legenda. Esse fragmento, eu já digo para vocês, repercutiu bastante mostrando aí várias facetas da Demet. Em pouco tempo ali, onde é apresentado as cenas do fragmento, ela consegue mostrar várias expressões faciais bem diferentes que chamaram a atenção. Vamos assistir juntos e depois comentar. Em pouco tempo ali, onde é apresentado as cenas do fragmento, 15 milion insan arasında bulduk biz birbirimizi ama aynı evin içinde kaybettik. Mutsuzsan ayrılacaksın kızım, dehle gitsin ne var? Dört lira emek vermiştim ben bu ilişkiye, ayrılmak öyle kolay mı? Valla delireceğim, ne yapacaksın? Kumar sever misiniz Tolga ben? Hayır. Ama risk alır mıyım diye soruyorsan... Bayılırım. ... O que você está fazendo? Então, se você quiser ir pra ir? As pessoas geralmente não conseguem me ver. Eu acho que eu estou vendo. Você sabe que o urbano será um currbano, mas talvez o currbano será um currbano. É um currbano será um currbano. Você é um currbano não, não é? Espero ter conseguido aqui passar pra vocês o som original, mas eu digo pra vocês que essa caras e bocas, esse trailer assim, cheio de tensão e umas fisionomias bem diferentes da Demet deu o que falar. Ficou aquela dúvida, né? Inocente ou vilã, né? Mocinha ou maldosa, né? Pelo jeito, é um dos papéis mais diferentes que a gente já viu da atriz, que ela já tinha prometido uma nova faceta, né? É uma série mais dramática e tá todo mundo aguardando a sua estreia no dia 14 de setembro. Aqui uma foto de divulgação do catálogo da série. E agora vamos falar do ator turco, Jean Yaman. Vou passando aqui pra vocês, então, essas fotinhos novas do ator, sempre cheio de estilo. Vou mostrar pra vocês um videozinho bem legal aqui, mostrando o making-off, digamos assim, dessa sensação de fotos. Então, vamos assistir. E aqui uma publicação do Jean bem recente, onde ele diz, parece incrível, mas finalmente estamos aqui. Que grande emoção. Viola Comemari estará a chegar no final de setembro. E lembrando, né, que no dia 4 de setembro, novamente a premiação no Festival de Veneza, com grande emoção, lembrando dos convidados, do fantástico evento do ano passado, em que ele recebeu o prêmio de personalidade de TV do ano, traz aqui essa matéria. Outra matéria que fala, a série de TV italiana mais esperada do outono de 2022 será um grande outono em série, começando com o tão esperado, Viola Comemari, com Jean Yaman e Francesca Quilhemi. Então é isso, pessoal. Essas são algumas notícias do dia de hoje. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui.